Trajetoriza, pra cobrança, Luan. Luan, pé direito na bola, vem bola viajando! Gol! Gol do Corinthians! Danilo Avelar foi lá em cima pra tocar na bola! Cobrança de falta do Luan. Avelar, o zagueiro, virou o artilheiro por todos os ângulos pra você curtir. Avelar vai ser papai. Ele faz um gol importantíssimo no final do primeiro tempo. Encaminhando pra sequência do campeonato, vem o chute de fora! Ederson! Gol! Inchance! Ederson! Entrou muito bem no jogo! Pé direito na bola! Por todos os ângulos!